Mestre, eu trago o chão, sei que ele tá levando suas coisas, caralho. Oh, primo, já vais? Sim. Não estás muito apressado do alto, Neng? Só um pouco. Só um pouco. Você vai com a mochila vazia até levar a mochila cheia, Neng. São as minhas coisas. Posso levar, Neng? Você está a duvidar de mim? Duvidar, Neng? A Bíblia diz maldito igual no homem que confia, Neng. Tá maluco? São as minhas coisas, né? Esse pijama é teu? Cala aí, Romidel. Rouba baixo, Neng, tá maluco? Meu casaco do drible você tá levando, Neng? Me pedi ontem, hein? Pediste ontem. Você que vai me fazer o quê? Você saiu sem comer, né? Sim. Você gosta de ferroagem? Sim. Então vai te comer um pouquinho, Neng. Ai, ué, minha mãe. Sai fodido, cara aí. Tchau, tchau.